Eu faço de tudo, eu gosto de fazer tudo. Eu não sei fazer dinheiro, mas o resto... Eu me considero uma chefe de cozinha, só não tenho de pronto. Mas eu me considero uma chefe de cozinha. Eu não deixo nada preparado pro outro dia. Eu chego, não tem nada. Eu tenho que criar na minha cabeça o que que eu vou fazer. Não gosto muito de deixar, ah, vou cozinhar amanhã isso e aquilo outro, não. Eles falam muito bem da minha comida. Eu escolhi a paella porque é um prato bom, diferente e um prato bonito. Acho que ela vai ganhar porque é muito gostoso e eu faço com muito carinho e amor. Eu acho que vai ganhar sim. Eu acho uma coisa muito boa e ativa o cacá pra nossa comunidade.